O ideal seria ter essas questões de infraestrutura resolvida, principalmente os acessos das grandes rodovias completamente resolvidos com aeroporto. A questão marítima também, com portos, como o nosso litoral, ele é um litoral bonito, mas a gente necessita de melhores equipamentos de portos. Não é só na questão de portos com grandes navios de cruzeiro. A gente sabe que tem muitos navios menores que passam ao longo da costa brasileira e que vão para o Cone Sul, ou do Cone Sul vão para a parte norte, e que não entram em Santa Catarina por uma questão de se ter uma condição de porto melhor. Então, a gente estaria atraindo também o ano todo viajantes privados que andam com seus barcos. E até porque nós temos uma indústria náutica muito forte de barcos menores. Santa Catarina é o estado do Brasil que tem a maior quantidade de fábricas de barcos que a gente considera de turismo no Brasil. Está crescendo muito essa indústria. Então, nós já temos um lado que é positivo, que já tem toda uma infraestrutura de pessoal, de mão de obra, que possa dar, inclusive, atenção, manutenção a esses barcos. Novos equipamentos relacionados com a questão da hotelaria também, pousadas de alto nível, centro de convenções. Consolidar essa questão do turismo ativo, buscar cada vez mais esse público, porque o produto a gente tem, nós temos aonde fazer o turismo ativo em Santa Catarina, porque o maior valor é com a natureza, isso a gente tem, isso não precisa fazer mais. consolidar o processo da Serra Catarinense, aonde uma ligação com a Serra Gaúcha seria super importante, isso já está sendo executado. Cada vez trabalhar mais, buscar saber onde é que está o cliente, participar de feiras, participar de eventos próprios de Santa Catarina, workshops, enfim, treinamentos, com o pessoal das operadoras de turismo, das agências de viagem, participação também da imprensa nacional e internacional, a gente busca sempre trazer em Santa Catarina, para conhecer a realidade do Estado. Diferenciar também o investimento em segurança que o Estado faz, até porque nós somos, pelo ranking do Ministério da Justiça, o Estado mais seguro do Brasil, isso é super importante. O Estado está investindo, investimento é feito, o governo sabe da realidade, da necessidade de a gente ter esse investimento cada vez mais pontuados, porque a parcela no PIB de Santa Catarina de turismo é bastante grande. São fatores fundamentais para a gente desenvolver cada vez mais a atividade turística em Santa Catarina. Obrigado. Obrigado.